Foi o carnaval do empoderamento feminino e foi muito significativo que isso tenha acontecido num período de muitos ataques à condição feminina, especialmente do nosso íncrito presidente da república, que não perde uma oportunidade de dar uma bordoada em mulher, especialmente se for jornalista. Duas coisas que ele não gosta são mulheres, na sua condição de emancipação, e jornalista. Então mulher jornalista, aí vira o alvo preferencial dele, né, Julio?